Música Deixa desligar Essa é a música Foi bomba DJ Nato DJ Nato É um dos melhores do nosso país DJ Nato Essa música mesmo Foi quente Foi quente Polidor Polidor Dá o meu marufo Polidor Dá o meu marufo Dá o meu marufo Polidor Esse é meu marufo Veio do uix Veio do uix Esse aqui é bom marufo Tenho aqui Onze bidons De marufo O que é o marufo? Eu sou Charle Boapuati Charle Boapuati Oh Mas você não precisa me falar mais do seu nome Tá gritar mais do seu nome Tá gritar mais do seu nome Se todo mundo aqui em Angola te conhece Se todo mundo aqui em Angola te conhece Quem não te conhece? Deixa ainda me ter Mas pega ainda Marufo Polidor Pegue Agora vai falar o que Nesse povo que sempre te fala mal? Povo de Angola Povo do mundo Vocês falarem mal de mim Ou bem de mim Eu sou você irmão Eu vou sempre vos abraçar Para sempre E quem tentar te fazer mal? Mas quem tentar me fazer mal Toda a sua família vai pagar Porque o misticismo que é ligado à Índia Em cima do meu corpo Se você me fazer mal Guarda que vai destruir toda a tua descendência Mas Charle Boapuati Qual é o poder mesmo que você tem? Eu tenho o poder de prever as coisas Eu ver Quando estou ao lado de uma pessoa Eu consigo ver se ele não tem sorte no amor Eu consigo prever Estamos em uma sala Eu consigo prever O que pode acontecer daqui a uma semana A razão pela qual eu fui mal interpretado Quando eu tive aquelas previsões Sobre a desgraça que cai em cima dos músicos no nosso país Ai é Com tanta poder você tem Mas o pai profeta Falou que as tuas músicas Não batem nada Não batem Você também não canta nada Epa Epa Nós vamos ir distante Charle Boa Tente ainda cantar uma das tuas músicas Tente ainda Tente mais Tente mais Charle Boa Tente mais Simba Simba Ai Que isso Ai Benjamin 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 Eu sou um dos melhores homens na cama d'Angola. Eu gosto muito da Titica, boa artista, sabe cantar, sabe dançar, ela tem muita consideração pela minha pessoa, mas eu estou consigo Titica. Será que a Titica vai gostar? A Titica vai gostar, vai mamar, eu sou um homem quente que muitas mulheres choram de ter. Agora fala ainda uma palavra na Titica, porque neste momento ela está te ver, fala ainda. Se fosse para eu ser teu marido, seria minha segunda esposa depois da Sandra Poitiers. Sandra Poitiers? A minha esposa atual, estamos junto aos 25 anos. Ah, sei, tinha esquecido, sei, sei. Mas Charlebois, você sempre parece jovem, acho que já teve sexo com uma menor de idade, né? Já tive sexo com uma menor de idade e a minha esposa de casa quando tinha 17 anos. Sim, sei, sei, sei. Você lhe casou muito jovem. Lhe casou mesmo, ela estava mesmo jovem, linda. Mas também você, Charlebois, você tem muitas idades mais, está mesmo velho mais sempre, não envelhece. Você sempre é jovem, até muitos dos teus campos já morreram, faleceram já. Você sempre, ah, epa, não sei Charlebois. Como que você anda ver a morte, a morte? Como que pode definir a morte, Charlebois Poitiers? A morte é um fenômeno natural, só que ela é boa, a morte. Quando ela chega, não te avisa. Repete ainda. Falaste o quê? Que ela é boa, a morte. Por quê? A morte ela é boa, Charlebois. A morte é boa. Hein? Falaste isso por quê, Charlebois? Falaste isso? Por quê? Hein? A morte é boa. O nosso primeiro presidente, Agostinho Neto, foi até hoje, não voltou. Hein? Já falaram, a morte é boa. A morte é boa. Hein? Os nossos músicos, Buê, já foram. Até hoje. Vão voltar como? Não voltaram. A morte levou muitos músicos talentosos. Hein? Muitos. Hein? Até mesmo no Kudur, tipo, Nakobeta, foi. Ainda não voltou o próprio Alisha. Os talentosos. Hein? Nene baila, Rosa baila, Buê de músicos. Hein? Buê de músicos até Jansito, Chipa, Lili. Buê de músicos angolanos. Bangão! Hein? Buê de músicos angolanos foram. Hein? Não conseguem voltar. Tudo isso à morte. Hoje está a falar que a morte é boa, Charlebois. Hein? A morte é boa. Até mesmo nas igrejas, os pastores sempre nos pregam. Hein? Que no paraíso cuia, no paraíso alegria, no paraíso aí tudo tá bom, tudo cuia, buê no paraíso. Mas quem já levantou o dedo para falar que eu quero morrer para ir embora no paraíso? Hein? Até hoje, pastor, quem já levantou o dedo para falar que eu quero morrer para ir embora no paraíso? O quem? Isso pode falar que a morte é uma boa coisa. Hein, Charlebois, por ti? Hein? Hein? Por quê? Por quê? Você não pode falar isso, Charlebois, por ti? Muitos que foram, a morte é levou. Ainda não conseguem voltar. Hein? Charlebois. Para ir no paraíso, não precisa pagar passage. É de favor. Morre só hoje, já está. Está no paraíso. Não vão por quê? Não vão por quê? Não fala magia disso. Não fala magia. Hein? Gostaste do vídeo, né? Gostaste? Se quiser ver mais comédias, rir até mijar, até outras notícias. Hein? Subscreva-se neste canal. É muito fácil. Está vendo? Esse aqui é o seu ecrã onde você está me ver. Agora, embaixo, embaixo. Está vendo? Embaixo mesmo, aqui embaixo. Está vendo? Está escrito, subscrever em vermelho. Clica só o seu dedo aí. Já clicaste? Depois vai ver o signo da notificação vai sair. Clica mais. Já, né? He, he. Assim você já está subscrevido no meu canal. One Love. Tchau, tchau.